Olá, meu querido aluno e minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que é dedicada a você, você mesmo aí do outro lado, que está se preparando para conquistar a sua vaga de agente de endemias. E se Deus quiser, logo, logo, você vai voltar aqui nos comentários de algum dos vídeos do canal e relatar o teu sucesso, a tua vitória. Então, a qualquer momento, você aperta a pausa e lê a questão, responde depois e, é claro, volta para o vídeo. Então, vamos lá, a questão da Banca Fundatec é a questão que saiu na prova do concurso da Prefeitura de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Doença inflamatória dos tecidos do fígado, de caráter benigno, que tem grande relação com alimentos ou água inseguros, baixo nível de saneamento básico e higiene pessoal. O vírus permanece presente nas fezes dos indivíduos infectados e contribuem para a transmissão através do ciclo fecal oral. Assinale a alternativa que traz a doença a que o texto se refere. Então, que doença está descrita aqui no nosso enunciado? Clamídia, hepatite A, lupus eritematoso, mononucleose ou esplenomegalia. Então, vamos lá, resolver mais um desafio, uma grande oportunidade, a gente revisar os nossos conteúdos. Vamos lá. É uma infecção do fígado, altamente contagiosa, causada pelo vírus da hepatite A. Então, nosso gabarito, olha aí, já foi identificado, letra B. Sua principal via de contágio é a fecal oral, por contato inter-humano ou por meio de água e alimentos contaminados. Por isso, sim, essa relação que é citada, denunciada, tem uma relação íntima com o nível de saneamento básico e higiene pessoal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a condição, a hepatite, possui grande relação com alimentos ou água contaminados, baixo nível de saneamento básico e de higiene pessoal. É o tipo de hepatite que possui maiores chances de ter uma evolução benigna, raramente evoluindo para complicações graves. Então, gabarito identificado, conteúdo revisado. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu!